Música Arrancaram esta semana os exames nacionais extraordinários a escala nacional. Música Estão inscritos 60 mil candidatos, mais de metade deles são da província de Maputo, sendo 51% do sexo feminino. Música Desta vez, as provas serão corrigidas eletronicamente para evitar fraude e corrupção no ato da correção. Música Os resultados serão conhecidos a 21 de agosto do ano em curso. Música